Olá pessoal, fala rapaziada, bom dia meu povo Hoje eu estou trazendo para vocês um conteúdo diferente Eu estou aqui numa pega de gato em Serra Talhada E vou apresentar para vocês um grande amigo meu Que eu conheci na plataforma, a gente não se conhece pessoalmente ainda viu Mas hoje eu estou chegando até ele Meu grande amigo Roberto de Zé Mans O apresentador dos desafios do sertão Bom dia meu irmão É um grande prazer aqui conhecer o meu amigo Nascimento A gente não se falava no zap, mas não se conhecia ainda não Você sabe que o prazer é meu né Você me ligou que estava aqui hoje, eu digo vou aí agora Para resolver minhas coisas, eu digo vou lá falar com o meu amigo Está aqui, sua esposa Miriam, que é quem cuida do canal também É uma das apresentadoras né Sempre está ao lado do meu amigo Roberto Apresentando os vídeos aí, cuidando do canal com ele também Sai meu braço direto Miriam Só tomado nas bastidores Não, mas você cuida muito, tem vídeo que eu vejo suas filmagens, você filmando também Eu vou dar só um girozinho aqui mostrando a vaqueirama aí que estão chegando aí Não entendo nada desse negócio de vaqueiro, de vaquejada, mas vou estar mostrando aí Lembrando do nascimento que a perda de boiaquim foi organização do nosso amigo Bruno e família Bruno e família, ele estava aqui nesse tanto Eu não vou apresentar A vaqueirama está chegando agora Está chegando, a vaqueirama está chegando Está chegando, a vaqueirama está chegando Eu vou estar entrando lá também E vou estar mostrando Mais coisas para vocês Sobre essa festa Valeu Eu aí com mais um vídeo diferente Igual meu grande amigo, desafio do sertão aí A chegada dos vaqueiros Conteúdo diferente aqui no canal Chegada dos vaqueiros aí O caminhão está encostando A chegada dos vaqueiros Olha o vaqueirão vem chegando aí Bora vaqueiro Olha o cavalo descendo Olha o cavalo descendo Lembrando que eu não sei fazer nada A gente não fala nada Meu amigo Bruno vem chegando com a carne aqui Para os vaqueiros E a pituzinha Calma topada Esse aqui é o cantando da festa Olha o carro bonito É os vaqueiros chegando E já sendo recebido Um carro renassado e uma pituzinha Entre os vaqueiros chegando E já sendo recebido Vamos embora Vamos embora Isso aqui é o homem do drone Pô, mais tarde vai ter vídeo no canal Desafio do Sertão Ele mesmo, Deus quiser Mostrando vídeo no drone Meu amigo Roberto Diziaman Só o Mariano Cavalo Tchau, Ralão bonito, vem chegando E eu também vou provar aqui também, viu Isso aí Tá vamo descer Desce o caminhão aqui, viu Vou encerrar mais um contra o outro Daqui a pouco vai demais Finalizar, mostrando a vaqueirão O vaquetó no disco é só E aí, meu padrão Traz na encarola Bora, desafio do Sertão Tô finalizado Bastante vaqueiro já, né? Muito, muito, muito vaqueiro Tô finalizando agora, eu vou embora Depois você filme lá Quando você filmar, manda uns videozinhos lá Tomara que você consiga pegar no drone Hoje, manda lá um pra mim Manda eu botar um conteúdo diferente no meu canal Deus ajuda que a gente pegue lá A mata tá meia verde, né? Nascimento Mas vai dar certo Deus quiser dar certo aí E aí, a gente tamo filmando e acompanhando a vaqueirão E Deus ajuda que nós pegamos lá os vaqueiros Pegando boi no marinho Pegando boi É muito bonito, né? Aí você manda um lá pra mim Com autorização do desafio do Sertão Manda eu colocar aqui, viu Isso aí, com certeza Valeu A maioria dos vaqueiros mirim Olha o tamanho desse vaqueiro aí, galera Olha o tamanho do vaqueiro mirim aí Vai correr boi, vaqueiro Vaqueiro testado e aprovado E meu amigo Roberto Dizelmanso Desafio do Sertão É ele mesmo É o original Pode copiar, viu Isso aí, se inscreva aí no canal do nosso amigo Nascimento Pra dar uma volta aí Continua assistindo os videos aí Que são muito mais Obrigado Quero mandar um grande abraço pra meu amigo Pedro Floresta Pedro Floresta, Cabacopato Ih, já vim pra cá, né? E Guaraci E Guaraci também, né? Nossa, me põe Valeu 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 Valeu